Bom dia pessoal! Mais um dia de vlogmas. Uma semana depois, quase, vá, 5 dias e eu continuo igual ou pior. Eu acho que a câmera não me está a focar muito bem, mas é. Resumindo igual ou pior da minha garganta, yeah. Anyway, são qualquer coisa como 9h49. Minha vó está tipo terrível, yeah. Ok, já fui passear a Sasha. Hoje não devo fazer nada. Minha vó não está mesmo a sair, esqueçam. Espero que vocês me consigam ouvir minimamente. Anyway, Sasha está aqui comigo. Como sempre, quando estou de folga ou assim, vou agora tomar o pequeno almoço e abrir o calendário de escote. Eu tenho esquecido de vos mostrar, mas eu tenho aberto, ok pessoal? E that's it. À tarde vou publicar o vlogmas da semana passada, de sexta-feira, dia 14. E devo ler um pouco e ver séries. Desta vez eu vou tentar ver mais séries do que ler porque eu tenho tanta série para ver. mas vocês não têm o som. Sou eu. Até já pessoal. E hoje o meu dia vai ser assim. Sim. Pessoal, está no voeiro. Não dá para ver nada lá fora. Completamente nada. E esta maluca. Está uma malandra hoje. René Reage. Não sai dali. O que é que se passa contigo, Sasha? Diz-me. Pessoal, vou agora abrir o calendário. Desculpe, se vocês não me tiveram ouvido muito bem. É porque isto está mesmo terrível. Eu não sei como é que eu vou conseguir gravar uma série que eu preciso gravar na sexta, se eu continuar assim. Anyway. Vou abrir o calendário de hoje. Hoje é dia... 19. Está aqui. É um duende. É um duende. Pronto. Vá. que coisa é que me alegra o dia. Visto que... Estadunitão não é uma coisa que me alegra. era uma coisa que me alegra. Então... Está quase é Natal! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, não tive a oportunidade de gravar muito o jantar. De qualquer maneira, já estou em casa. Isto é quase duas da manhã, porque nós depois ficámos a falar e a falar e a falar e a falar. Tanto que a minha voz ficou pior. Porque eu estive calada durante o dia e meio que melhorou um bocado. E depois... Ai, eu adoro tanto a escadela. Como é possível? O amor é tão grande. Não liguem a desarrumação do quarto, porque nós realmente chegámos e já é muito tarde de poder arrumar alguma coisa. Mas o amor é grande. Eu amo você. Eu amo você. Anyway, basicamente foi isso. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Embora eu não fiz nada de especial. Sorry about that. Até o próximo vídeo. Bye. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Vlogs do dia 22. Estou um bocado perdida. Sorry, pessoal. A minha voz ainda não está a 100%. Como vocês podem ver, amanhã ela está sempre pior, por isso... O liguei? Sim. De qualquer maneira. Eu ando a tomar remédios, a torta e a direitação. Espero bem que dentro de uns dias eu esteja pior. É só, se acha que... Vocês já sabem. Ela adora aparecer. Então, já. Estão 10 horas. Eu acordei há pouco tempo. Vou agora fazer o meu pequeno almoço e comer. Ontem, eu tive só uma opção, mas eu decidi que não ia gravar vídeo, porque eu tive muito... Tipo, eu não tinha muito o que estava a fazer, mas foi... As coisas que tinha a fazer, tudo muito rápido e não ia dar para gravar, não estava a ter muito nada. Então, eu decidi que não ia gravar. De qualquer maneira, eu só fui fazer as minhas duas vezes para o meu bebê. E depois tive de ir à alfândega do Funchal. Tratado da perna da minha irmã que está lá presa. É só os trempitos. Quando te dizem que encomendas internacionais vão sempre para a alfândega, tudo que seja fora da Europa. Mas, é que quando a minha irmã que veio da China não foi parar a alfândega, e a minha que veio dos Estados Unidos foi parar a alfândega. Thank you. Agora vou ter de pagar quase 30 euros para recuperar a encomenda. Imaginem a minha fúria, porque eles não trabalham dia 24, ou seja, a minha irmã nunca vai ver as suas prendas antes do dia da casa. But anyway, all good. Eu tinha prendas de reserva, so... Fico se eu for. Anyway. É só isso que eu queria vos dizer. Acabei por ficar atrás inteira de séries e a estudar um texto que eu precisava por vocês. Mas, provavelmente, irão saber em breve o que é que é. Não vou dizer já. Sorry. De qualquer maneira, já. Vou arranjar um pequeno almoço e tive acabar, ou tentar acabar, ver hoje as minhas séries. Aquelas que eu tive para ver que são intermináveis. E depois, à noite, eu vou sair, vamos ver as luzes de Natal. Só, mas, olhe e te alleviate. Música E aí Já estamos quase acolados. Os nossos. 甚麼s de Natal 1. Vou andar no número 22. Eu só falto o dia 23 e o dia 24 que estou aqui por isso Pessoal, estou de volta e são seis e meia quase, entretanto fiquei a ver séries a tarde inteira E agora nós vamos ir a Funchal, eu e a Trinidade que está ali a fundo E a minha mãe e a minha irmã e vamos dar uma volta pela cidade para ver as luzes de Natal Até já Tá achando tanta sensação fotográfica, ela está ficando incomodada E aí O parque não, o parque não, o parque não, o parque não, o parque não E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! E bem-vindo a Melody's house! A casa não vos quero. Eu quero, mas ficava doente. A cidade está chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou feliz. Música Muito fecho, muito fecho Música 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 Spectro Patronos Spectro Patronos Música Música Pessoal Já vamos agora para casa Eu fiquei bem encantada Este ano fui Acho que eles fizeram um excelente trabalho com as decorações de Natal cá no funchão So, parabéns pessoal A quem quer que seja que fez Estou de parabéns Porque Aquelas luzes com luzes e tudo foi mesmo brutal E sim, foi de lembrar o Natal Por aí tudo Obrigado Obrigado Música 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 Tchau, tchau.